Um vídeo rápido, nesse estilo aqui, de celular na mão mesmo, para poder ajudar vocês aí. Me perguntaram como colocar a hora no telão, na tela principal da projeção, não na de retorno. Na de retorno, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica como fazer a tela de retorno, né? Mas na tela principal o pessoal não está conseguindo habilitar. Vou mostrar aqui rapidinho como é que faz isso. Então tá, vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente vai clicar no menu arquivo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que não tem horário. O horário vai aparecer, eu gosto que apareça aqui, né? Pode aparecer no centro, enfim, onde você quiser. Mas eu vou colocar ele aparecendo aqui. Então, a gente vai em arquivo, vai em configurações, certo? E aqui a gente vai vir aqui, ó, no papel de parede. E você pode notar que tem exibir relógio, certo? Mas antes de nós colocar exibir relógio, a gente vai clicar aqui na rosquinha, né? De configurações. E aqui a gente pode configurar o nosso relógio, tá? Quando nós temos um monitor de retorno conectado, ele vai aparecer aqui o monitor de retorno, certo? Mas como eu não tenho, eu só quero que apareça na minha projeção aqui, ó. Então eu vou escolher minha fonte aqui, que eu quiser, no caso, né? Eu posso escolher a cor da fonte, se eu quiser com fundo ou não, tá? E tudo mais. E aqui você pode posicionar, se eu quero no centro, se eu quero embaixo. Eu vou deixar bem no centro da tela, embaixo aqui, pra poder visualmente ser bem bacana aqui essa experiência. Então, eu vou clicar aqui, ó. Não esqueçam de clicar em exibir aqui, ó. E eu vou dar um ok. E agora sim eu vou habilitar. Olha só. Habilitei. Agora eu vou desabilitar. Habilitar. E aí agora sim eu tenho a projeção, né? Então eu posso dar um ok aqui, ó. E eu vou fazer uma projeção normal. Ele não vai ter nenhum, né? Não vai ficar a hora ali feia, ali no caso, que eu acho feio, né? A pessoa tem que ter foco no hino que tá passando. E quando eu sair do hino, já volta pro horário no meu telão principal também, tá? Momento que eu quiser tirar, só em arquivo, configurações. Às vezes o pastor pede, coloca a hora pra nós ver aí, né? Qual que é o horário aí? Então, pra toda a igreja ver, né? No caso, né? Então, aqui, ó. Desabilitou, habilitou. Então, desabilito, dou um ok. Ela já vai não estar mais, tá bom? Se você tem entendido, é simples, né? O processo faz as configurações certinhas que eu mostrei aqui que vai dar tudo certo. Que Deus abençoe a todos.